Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje eu vou fazer aqui o login, eu tô conseguindo, quem me conhece sabe que eu tenho 3 contas aqui no Warframe E vou estar logando agora na minha conta principal, são 1.700 dias de login Rapaz, dá 4 anos e meio, é isso mesmo, né? 4 anos e meio logando o mesmo jogo, vamos ver qual que vai ser a nossa recompensa, rapaz Estou saindo aqui da minha continha, mas se é zero, aqui eu tenho mais ou menos uns 500 e poucos dias E vou fazer o login na minha continha lá, mas se é a principal, a conta que eu criei quando comecei a jogar o Warframe Vamos lá ver o que vai vir aqui, meu Deus, dá até medo, é porque nem sempre a ideia dá alguma coisa interessante pra nós 1.700 dias, o que temos aqui, olha lá Marco, né? 1.700 dias, temos aqui uma curva, 50.000 curva, indo... O que acontece, gente? Para nós aqui que estamos há muito tempo jogando, o Endo e curva não faz tanta diferença pra nós O importante seria isso aqui, olha, 7 dias de afinidade, de crédito, de recurso, bônus de chance de obter recurso Esse é o show de bola O que acontece, gente? Uma diquinha aqui, né? Que são 1.700 dias, são 4.6 anos jogando Warframe Só que assim, nem momento eu deixei que o jogo, né? Atrapalhasse a minha vida, então você aí que está jogando há muito tempo Tem aquela cobrança, né? Do pai e da mãe, até você mesmo se cobra Dizendo, caramba, será que eu estou fazendo alguma coisa errada, não? Jogando tanto tempo no mesmo jogo Desde que isso não te atrapalhe a sua vida, né? Porque o fundamental é que o jogo tem que dar prazer Eu sinto ainda, tá? Eu vejo bastante gente falando sobre o jogo, alguns gostam bastante, outros criticam No meu conceito, eu ainda acho um jogo bem interessante jogar Então eu acho que vou jogar durante um bom tempo ainda, ainda mais que vai vir dúvida e vai vir atualização aí Só que assim, tenta que nenhum jogo, né? Tenta não deixar que nenhum jogo atrapalhe a sua vida Não deixe de estudar, não deixe de ver sua namorada, seus amigos, né? Então Desde que isso não te atrapalhe, você tem que saber cadenciar também isso também, né? Você não pode deixar que isso vai mudar o ritmo, o rumo da sua história, da sua vida Então, tenta usar com moderação, sabe? Você, ah, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa Então, principalmente isso, nunca deixe de fazer algo por causa do jogo, sabe assim? Ah, vou parar de estudar, poxa, hoje eu podia estar fazendo isso e vou estar jogando, não Sempre a prioridade tem que ser suas coisas, sabe? Seu estudo, seu trabalho, sua família Sobrou um tempinho livre pra relaxar, aí você vai usar esse jogo pra poder fazer isso Beleza? Então essa é a dica aqui, porque eu jogo muito tempo, né? E sou bem mais velho que muita gente que tá jogando aí, então faça isso Deixa o seu tempinho ali pra você, né? Aquele tempinho a uma horinha ou duas pra relaxar Mas toca a sua vida, falou? E com relação a nossa premiação aqui, esse aqui é o melhor, né? Então, por enquanto, pra mim aqui, tá? Então isso vai ser mais útil aqui Falou, gente? Isso, peça a gostar do vídeo, eu vou usar esse bônus aqui São sete dias, né? Rapaz, vai ser bom, né? Dá pra upar algumas coisinhas aqui Mas o interessante que eu vou fazer aqui, ó Eu vou acabar fazendo, farmando esses de aço Tá? Ah, aproveitar aqui, né? Vamos ver o que eu tenho, né? Com 1.700 dias de login O pessoal sabe que eu não subo de maestria Isso aqui tá aqui um tempão, tá? Mas o que é interessante? Mesmo que você vá O pano armas, o pano airframes, tá? Isso vai acumulando Então você não se preocupa Ah, não, eu tô na maestria 5 Eu errei Vou jogar hoje, eu vou perder os pontos Não, vai acumulando Então se eu quisesse subir maestria aqui Já já tá quase na maestria 3, né? Porque, olha, podia ser 33, né? Mas eles deixaram o 3, então eu não subo maestria por causa disso, tá? Mas os seus pontos estão sendo acumulados, tá? E aqui em estatística Eu tô aqui hoje, né? Fechando com 6.632 horas É coisa pra caramba, né? Rapaz, 6.000 horas é hora pra caramba É muita coisa Falou, gente? Isso pra vocês voltarem do vídeo Então tá aqui a nossa continha aqui, né? Depois de 4 anos e meio jogando Warframe Vou continuar jogando ainda O jogo ainda me dá prazer Não atrapalha a minha vida Consigo me divertir Tenho bons amigos, tá? Então... Ah, e mais uma coisa Se você quiser fazer amigo Trocar ideia com a gente aqui, ó Só colar nossas livezinhas De segunda a sexta Até eu tava fazendo assim Live de domingo Pensando nisso, né? Aí eu falei Caramba, não, não Então, domingo Começa me atrapalhar Então eu falei Não, não vale a pena fazer domingo Porque eu tô deixando De fazer algumas coisas pra jogar Então eu mesmo Depois de muito tempo Falei, não, vou cortar o domingo Porque mais que eu gosto do jogo Eu não vou deixar o meu domingo Dedicado pra nenhuma hora com o jogo Quero dedicar pra família Pra sair Ver o sol, né? Então tem uma vida aí Depois disso também Fora do jogo, né? Falou, gente? Desculpa no vídeo E até mais Que venha mais mil e poucos dias aí Né? Desse jogo continua sendo divertido E eu ainda me dá prazer Eu gosto A Deia tem alguns erros Que ela comete durante o jogo Mas No grande montante aqui Eu ainda me divirto Ainda com o Warframe Depois que não tiver Eu só vou continuar Quando tiver me divertindo No dia no momento Que eu achar que o jogo Não me diverte mais Eu paro de jogar Tá? Mas por enquanto Essa hora não chegou Né? Ainda bem Então eu vou me divertir Durante um bom tempo ainda Falou? Até mais Desculpa no vídeo E bom domingo pra todo mundo aí Até mais, valeu, tchau Tchau